Cara, eu não sei se teu irmão vai ficar bravo com essa minha pergunta, porque eu acho que ele, eu acho que ele, espera ali que eu faria por ele essa pergunta, pra ele, só que vocês são irmãos gêmeos, né? Univitelinos, sem escolha, né? A gente nasceu e a gente tava lá. Cara, eu tava com o irmão dele em Ipoeiras, que estado que é mesmo? Interior do interior do interior do Ceará. Isso, eu tava com ele pra lá. Mas muito bacana lá. É o Samuel, né? Samuel, Samuel Nova, Samuel da Fabiola. Amigo, vem ministrar comigo aqui, na escola que a gente vai fazer. Onde que é? Não, é perto de Fortaleza. Chegou lá. Irmão, chega lá quem me pega no aeroporto, irmão dele. Foi quando eu conheci ele pessoalmente. Já fez uma amizade de tipo Uber. Não, não, sete horas de estrada junto. Que misericórdia, que laço. Ah, mano, já saímos já. Ali nasceu o podcast, ali nasceu a ideia de, falou, cara, preciso saber mais da vida de todo mundo. E aí lá, cara, ele contou o testemunho do nascimento de vocês. Cara, eu tô louco. Eu sei que é meio extenso, mas dá uma zipada aí pra gente, cara. Eu sou prolixo, viu? Bem difícil essa resposta, que eu sou prolixo. Tá se arriscando, mas eu vou conseguir. Tá. Amigos, quando a gente nasceu, eu e meu irmão, a gente é filho da dona Marisa e da Zilda Cavalcante, que nos teve com 41 anos de idade. Bem tarde, já. Quando ela descobriu que ela tava grávida até praticamente o parto, a pressão não baixava. A pressão na semana do parto era 21 por 10. Meu Deus. Então, nós éramos um parto onde... Eclampse, é que fala? É, pré-clampse. Ela já era uma paciente de pré-clampse, toxemia gravídica, e era uma gravidez gemelar há 34 anos atrás. Meu Deus. Ou seja, não tinha os recursos que se tem hoje na medicina. Então, os médicos estavam passando ela de um pro outro, de um pro outro, até que na semana do parto, minha mãe conheceu um médico que foi até o apartamento onde ela tava e disse, Dona Zilda, quem vai fazer o seu parto sou eu. E ela nem sabia quem ele era direito. Ela saiu do hospital onde ela tava, foi pra uma clínica batista, e ali naquele hospital ele fez o parto, o que parecia muito complicado, se tornou simples. Deus entrou ali naquela história. A minha mãe não sabia direito o que tava acontecendo, mas ela viu que tava sendo o alvo de um milagre. E depois a gente se converteu com 15 anos, e com 20, eu e o Samuel fomos gravar um DVD de pregação. E já ouvíamos falar do testemunho pela boca da minha mãe, então nós decidimos ir atrás do médico. A gente conseguiu um telefone, que era o último telefone que ele tinha dado pra minha mãe, e o telefone tocou. Depois de 20 anos. E aí, do outro lado, atendeu aquela voz idosa, tudo bem? Aí o meu irmão fala, eu queria falar com o doutor Moacir Azevedo Braga, e ele disse a ele. E aí o meu irmão falou, ô doutor Moacir, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas aqui é um dos gêmeos da dona Maria Zilda Cavalcante, que há 20 anos atrás o senhor fez o parto. E ele, do outro lado, diz, eu nunca vou esquecer esse parto. Caramba! E aí o meu irmão diz, é porque os bebês cresceram, e se tornaram pregadores da palavra de Deus, doutor Moacir. E a gente queria saber da sua boca como foi o parto da minha mãe, que a gente já soube que foi um milagre. E do outro lado ele escuta, glória a Deus! E o Samuel falou, o senhor disse o quê? Ele falou, o parto da mãe de vocês era o parto mais difícil que eu já tinha visto na minha vida inteira, de obstetra. Todos os meus colegas já estavam dando como perdidos, ou vocês ou ela. Mas Deus falou comigo, a única vez que eu ouvi a voz de Deus até hoje, foi ele dizendo para mim que estavam chegando à terra dois pregadores da palavra dele. E quem tinha que fazer o parto era eu. Eu fui ungido a presbítero na semana do parto de vocês. E na hora que eu peguei vocês no colo, que eu levantei, eu senti uma presença de Deus tremenda. Era como se tivesse uma luz dentro daquele lugar. E eu não estou acreditando, eu quero encontrar vocês agora. E vocês imaginam como foi esse encontro. Ele chorando, a gente chorando. Eu estou me controlando aqui. Na gravação do DVD da gente, ele está na primeira fila. Esse primeiro DVD, que ninguém vai atrás, que a gente está com foto, falando, sendo preso em diário. E aí eles estavam lá e o médico não conseguia controlar o choro. Na verdade, a esposa desse médico queria, inclusive, adotar. Eu e o Samuel na época. Caraca. Porque eles se apaixonaram por nós. Eles viram algo na gente que hoje a gente sabe que era espiritual. E realmente foi um milagre. E glória a Deus. Minha mãe fez uma promessa e falou, se os meus filhos sobreviverem, eles vão ter nomes bíblicos. Minha mãe não era mulher de fé. Minha família toda era uma religião nominal que tem aqui no Brasil, mas não era profunda em fé. Então, ela não sabia o que fazer. Ela só estava preocupada, angustiada. E uma amiga da família muito próxima falou, Zilda, faz uma promessa. Faz uma promessa para esses teus filhos viverem. Faz uma promessa para você viver. Fala alguma coisa para Deus aí que você vai fazer. Aí ela pensou, vou dar nomes bíblicos. Por isso que eles chamam hoje o Washington e o Wesley. Não tem nada a ver. O nome da gente ia ser André e Adriano, ou seja, o meu já estava garantido. E aí ela mudou e falou, vai ser André e Samuel. E aí a gente cresceu e com 15 anos conheceu Jesus e estamos aqui. Caramba, cara. Caramba. Muito legal. E curado do prolixo. Eu acabei de ver que Deus me deu outra cura hoje. Tem como? Mais um milagre para contra. e aí Legenda por Sônia Ruberti